Yeah! Levanta a guarda e prepara como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo Olha a direita, pulando, pulando, pulando Eu vou para a esquerda Pulando, pulando, pulando E para a frente, eu vou Eu vou para a frente, eu vou pro lado, pulando Pulando, pulando, pulando O meu amigo, pulando Pulando, pulando O meu amigo, pulando Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não